Fome, tô fome, eu quero comer uma pizza Vindo 9960, a Dinápolis vai entregar Ficar e choperia pra sua comodidade, melhor escolha não há Vindo 9960, a sua pizza aqui é pra cá Pensou em pizza, pediu dináquilo, ficar e choperia Fome, tô fome, é pra já Fome, tô fome, é pra já